e hoje é dia de quebrar a internet é claro né gente Gol GTI 91 na cor azul astral essa cor pessoal é exclusiva de 1991 certo muita gente vai falar é azul mônaco não não é ela é mais clara desculpem reparem como brilha esse carro e esse carro tem um histórico interessantíssimo além da realidade de ser um 91 com a cor uma das mais difíceis de ver ele possui manual do proprietário original com as revisões em concessionária e um monte de notas fiscais tudo da realto aqui de Belo Horizonte com os assentos na tonalidade correta né que é nesse ano né na cor azul ele vem amarelo com escrito amarelo e o detalhinho de porta ali também azul coisas exclusivas desse modelo excelente apresentação quatro pneus em ótimo estado rodas orbitais do jeito certo todo o conjunto óptico é arteb original inclusive os faróis Lucas 319 88 36 97 33 esse é o telefone para fotos e vídeos do veículo que é totalmente operacional se encontra em Belo Horizonte aqui é arteb 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 Lucas arteb também olha a pneu usada acabamento em ótimo estado aí ó acabamento de alumínio no retrovisor para brisa original todos os vidros são originais telinha do alto-falante aqui a gente gente vê aquela tradicional bolha dos aerofólios que é crônico do modelo mas repare que ele tem até o pezinho dos dos aerofólios aqui também ó arteb descarga do jeito correto então um carro em ótima condição com documentação em dia totalmente operacional e com um detalhe muito especial principalmente para quem mora em região mais quente ar-condicionado de fábrica gelando o que é um acessório obviamente cobiçado para quem curte andar aí com os vidros fechados ou para viajar e a bateria completa de fotos no Gustavo Brasil com o ponto br br ou me chame aqui pelo WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o material olha aí ó forração de teto na costura eletrônica do jeito correto diferenciado do carro ainda mais tratante de um esportivo aqui marca 26 mil mas obviamente tem mais ele foi zerado quando foi feita a manutenção do motor e tá aqui com o albatroz os toca-fitas e olha só o suor de porta no padrão correto aqui com o rebaixo tudo certinho 319-8836-9733 é só me chamar que eu mando todo o conteúdo lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil é importante em pessoal já posso entregar com laudo de placa de coleção em nome do comprador é isso aí agradeço a audiência até o próximo anúncio gostar o Brasil ponto com ponto br e E aí